Diretamente é, restante Love Fact Run, 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 oh dealers on me E não enche o pesadão É o jeito que nós vive a vida Chove dinheiro e chove menina Classe alto padrão Chuva de chandão Comemoro mais uma conquista Casa nova e corro na pista Não quero nada, não Baby vai querer Tocar com os perigos Que exale a humildade e fama Não vive no dormir e contar um toro Comigo quer viver, vai te esperar um pouco A reboada sempre contrata E traz a mão lá, tapa desse gostoso Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu toro Por isso que todo dia vai querer sentar Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Você me pede mais Mais uma bala no seu corpo Ela faz twerk por cima do pai Rebole com trai Na festa de vagabundo no estilo American Pie Quatro ml colocou no silicone Setecentos ml é o copo de Johnny Walker Morde a maçã e tira foto no iPhone E o fruto proibido vem em formato de cone Eu vou ficar desquebrado Bebendo aquela gelada Na realidade voada Na bunda dela está a marca da minha parte Ela chacoalha, joga a garraba Câmera lenta, bunda delicada Ela chacoalha, joga a garraba Câmera lenta, bunda delicada Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu toro Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu toro Por isso que todo dia vai querer sentar Várias meninas safadas pulando peladas dentro da piscina Juro que não me recordo, viria a cachaça e dormir com umas gringas A festa mais comentada geral perguntando se vai ter mais vez Despedida de solteiro e elas querem Mas... Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu toro Por isso que todo dia vai querer sentar Chuva de chão Trouxe pra você bebida que vai chapar Reconhece meu toro Por isso que todo dia vai querer sentar Trouxe pra você bebida que vai日 Legenda Adriana Zanotto